Música Para quem gosta de coisa minimalista, olha só, sistema de som da Yamaha, que é isso aqui que vocês estão vendo, nada mais. Só que aqui por cima você encontra o dock, o iPod, o CD player, a entrada USB para colocar um pendrive, os botões de controle e pronto. Esse é um sistema de som moderno, minimalista.